A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com as impressoras da HP você pode imprimir da nuvem com a tecnologia AirPrint. Com o AirPrint você pode imprimir de qualquer lugar que você estiver. Isso porque com o AirPrint você envia o seu arquivo para o e-mail da sua impressora. Olha que incrível! Quando você chegar em casa a sua impressão já estará lá bonitinha. Você também pode mandar um arquivo para o e-mail de outra impressora. Agora eu vou mandar uma foto do celular para vocês verem. Eu vou mandar uma foto para a Alba, minha vizinha aqui do 53. Primeiro você seleciona a foto que você deseja imprimir. Olha lá! Depois seleciona o e-mail da impressora que você quer no seu celular. E aí envia o arquivo. Viu como é rápido? O aplicativo e-print já está disponível para todos os sistemas operacionais. Mas lembre-se, antes de tudo, você precisa entrar no e-print center e criar o e-mail da sua impressora. É, a impressora tem e-mail sim. Um momentinho só, tá? Desculpa. Alô? Oi, Alba! Recebeu a foto, querida? Ei, um momentinho. É, Alba, minha vizinha. Ela já imprimiu a foto. Viu como é rápido? Bom, então por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para rever esse vídeo quantas vezes quiser. Ou se preferir, você pode baixar esse manual que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima! Oi, Alba! Agora eu posso falar. Oi, Alba! Oi, Alba! Oi, Alba! Oi, Alba! Oi, Alba!